Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como baixa e como instala o Google Chrome no seu computador. Bom galera, a primeira coisa que você vai tá fazendo é tá abrindo um navegador de sua preferência. E já dentro desse navegador de sua preferência, você vai vir aqui na barra de pesquisa e vai digitar Google Chrome e em seguida vai dar Enter. Agora você vai dar um clique nesse primeiro link e agora no botão de transferir o Chrome. Dá um clique em cima ali do Chrome Setup.z no canto superior direito da tela, dá assim no aviso e agora iniciou o download do Google Chrome. É bem rápido esse download, então vamos aguardar até que termine esse download. Já tá na etapa final e já tá instalando o Google Chrome. E pronto galera, o Google Chrome já foi instalado com sucesso. E aqui nessa tela eles vão pedir pra você fazer login na sua conta ou se você não quiser fazer login, é só você clicar no botão de não fazer login. Nessa próxima tela, eles vão pedir pra você definir como padrão o navegador. Então se você tem interesse de transformar o Google Chrome como o navegador padrão do seu computador, você vai dar um clique nesse botão. Então vou dar um clique em cima dele. Vou dar um clique em cima do Microsoft Edge, que atualmente é o navegador padrão. Então vou dar um clique em cima dele e vou tá escolhendo o Google Chrome. Pronto, o Google Chrome agora é o navegador padrão do seu computador. Então vamos fechar isso aqui. E agora vamos voltar pro Google Chrome, que ele já tá pronto pra ser usado. Então esse é o vídeo de como baixa e instala o Google Chrome no seu computador. Se esse vídeo te ajudou a baixar o Google Chrome no seu PC, deixa o like e se inscreva no canal como forma de gratidão. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.